Este acidente envolveu três veículos no início da noite passada em Pato Branco. A colisão envolveu este ônibus, este veículo Gol e este Ford Car. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado porque a informação inicial era de que havia vítimas presas às ferragens, mas isso não se confirmou. A Polícia Rodoviária Federal monitorou este acidente no trevo da Taísa. O sargento Edson, do corpo de bombeiros, falou sobre a ocorrência. O SAMU já estava fazendo a sua extração. A gente só prestou apoio da extração dessa vítima e do atendimento do APH inicial, conduzido para dentro da ambulância do SAMU e, posteriormente, eles conduziram essa vítima até a outra.